Oi gente, nesse vídeo quero compartilhar com vocês uma cidade que me surpreendeu muito. Com uma boa infraestrutura para o turismo localizada no alto do vale da Paraíba, ela está entre São Paulo e Paraty. Vem conhecer comigo um pouquinho de Cunha. Com uma grande reserva de mata atlântica, a natureza invade a paisagem dos restaurantes bistrôs pousadas no alto da serra e trilhas por cachoeiras e parques preservados. Nos hospedamos em um chalé na cidade mesmo. E por lá jantamos no restaurante e palmo. Pedimos massa e estava perfeita. Cunha também é conhecida por seus ceramistas e andando por lá você terá acesso a muitos ateliês com cerâmicas lindas. E não deixe de passar pela Casa do Artesão, um dos lugares mais conhecidos por lá que contém obras de vários artesãos da cidade, tanto para venda quanto para exposição. No centro da cidade você consegue circular facilmente a pé, mas para ir em alguns pontos turísticos você vai precisar de um carro por ficarem afastados e em meio adentro da natureza. Nossa primeira parada acontece em um restaurante chamado Olival, um dos restaurantes mais aconchegantes que já foi. O restaurante em si é pequeno, porém conta com espaço enorme e cheio de pés de oliveira, que são um charme à parte. Você pode escolher em almoçar próximo às oliveiras ou dentro do restaurante. Lá fora tem algumas mesas de estante, uma das outras, música ao vivo e eles oferecem uma toalha para forrar o chão e brisar. Eu, claro, já utilizei como cenário para as fotos. O restaurante quando fomos funcionava assim, você pagava um valor X e tinha direito a entrada, prato principal e sobremesa. E dentre eles tinha umas três opções de cada para escolher. Todos os pratos e bebidas estavam deliciosos. Agora vamos conhecer um ponto que não pode faltar no seu roteiro, o lavandário. As lavandas, por sinal, tem a minha cor favorita. A entrada custa R$ 20,00. Após a subida, você terá uma vista deslumbrante. O lavandário possui uma lanchonete localizada em um casarão provençal e com vista panorâmica para as montanhas. Oferece café, lanches e sorvete de lavanda. O local também conta com uma loja que vende óleos essenciais, sabonetes, xampus, cremes, entre outras coisas. Nós fomos na parte da tarde, pois queríamos ficar para assistir o pôr do sol. E se você tiver tempo, fique, porque vale muito a pena. Enquanto ele não chega, você aproveita o cenário para adquirir fotos lindas. E agora, para os amantes de trilha e nascer do sol como eu, a Pedra da Marcela é o ponto mais alto de Cunha. Com 1.840 metros de altitude, a trilha é bem tranquila e ainda cimentada, que não gera desconforto para os menos aventureiros. Meu conselho é chegar cedo, pois é um ponto muito visitado. Chegando ao topo, é possível avistar Paraty e Angra dos Reis. Para mim, foi um dos mais belos nascer do sol que já prestigiei, devido a ter o mar, as montanhas e o nosso sol. No dia em que fomos, ventou muito, então agasalhos lá em cima faz uma diferença. E quero deixar aqui mais uma dica de restaurante que conhecemos antes de partir, do Gnomo. Ele fica em meio à natureza e com mesas ao ar livre. Nós pedimos burratas, shimeji e tudo mais uma vez delicioso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho